Há cerca de 550 milhões de anos, o oceano era um ambiente bastante básico. Não havia a complexidade que conhecemos hoje. Ele era dominado por recifes construídos por bactérias e uma camada viscosa de micróbios que revestia o assoalho marinho. Os seres vivos eram simples, frequentemente sem forma definida e não existiam predadores. Mas essa forma de vida foi primordial para que animais desenvolvidos como o tubarão martelo surgissem no futuro. Em poucos milhões de anos, esse cenário se transformou drasticamente, dando lugar a um oceano repleto de vida, com animais ágeis e predadores eficientes. Aproximadamente 540 milhões de anos atrás, o Anomalocares iniciou sua caça marinha. Ele se assemelhava a um camarão gigante com uma boca cercada de ganchos para capturar presas, um pouco distante dos predadores marinhos que conhecemos hoje. Só que não demorou muito para que os primeiros peixes surgissem, os agnatos sem mandíbulas dos quais dois grupos persistem até hoje, as lampreias ou peixes vampiros. E cerca de 450 milhões de anos atrás, os oceanos já abrigavam os ancestrais dos tubarões, o predador marinho mais temido atualmente. Os tubarões modernos surgiram pela primeira vez no final do período devoniano, há cerca de 370 milhões de anos, com o formato clássico que conhecemos ainda hoje. Eram criaturas de aproximadamente 1,80m de comprimento e com corpos aerodinâmicos, 5 a 7 fendas branquiais para respiração e barbatanas dorsais, ponto. Só que isso mudaria. Rapidamente, os tubarões se tornaram os senhores dos mares. Entre a variedade de espécies de tubarões estavam o estetacantus, com uma estrutura semelhante a uma bigorna na cabeça, e o egeniodontida, caracterizado por um círculo de dentes na ponta da mandíbula inferior. No entanto, essas versões exóticas de tubarões já desapareceram há tempos. Os tubarões que sobreviveram e se destacaram tinham, em sua maioria, formas aerodinâmicas, focinhos pontudos, grandes barbatanas peitorais e dorsais, além de uma cauda forte e curvada, semelhante à dos grandes tubarões brancos. Esses tubarões continuaram dominando as águas por séculos. Até que, em um capítulo curioso da evolução, cerca de 20 milhões de anos atrás, surgiu uma nova espécie de tubarão, talvez a mais peculiar de todas, o tubarão martelo. Com sua cabeça em formato de martelo repleta de sensores e olhos nas extremidades, tornou-se um dos seres mais diferentes dos oceanos. Encontrados em mares temperados e tropicais pelo mundo, é comum ver grandes grupos de tubarões martelo migrando para águas mais frias. Quando adultos, esse animal pode chegar a 4,20 metros de comprimento e incríveis 450 quilos do seu peso total. Ou seja, um tubarão capaz de impor muito respeito. Mas por que a evolução dos tubarões deu origem a uma espécie tão única quando comparada às demais? E como a cabeça, de formato inusitado, oferece vantagens evolutivas ao tubarão martelo? O chamado martelo na cabeça do tubarão martelo, conhecido como cefalofoio, varia em tamanho dependendo da subespécie. Pode parecer apenas uma extensão de tecido, mas é na verdade uma estrutura óssea achatada e alongada. O menor entre eles é o tubarão de pala, de nome científico Esfirnatiburo, também conhecido como Bounty Head. Ainda temos o tubarão de asa, ou Eusfirablosch, cuja cabeça em formato de asa é tão ampla que apresenta quase 50% do comprimento total do seu corpo. Na extremidade das cabeças de cada tubarão martelo estão seus pequenos e peculiares olhos. Essa disposição pode parecer um tanto quanto curiosa e ineficaz, mas não é bem assim. Um predador precisa de uma visão compartilhada, e não de dois olhos independentes. Nos humanos, o campo de visão horizontal frontal é de aproximadamente 190 graus, o que nos proporciona uma visão de profundidade e distanciamento. De fato, a maioria dos predadores possui amplos campos binoculares, facilitando a rápida varredura do ambiente em busca de presas, uma capacidade viabilizada por ter os olhos voltados para a frente. Por outro lado, muitos animais considerados como presas possuem olhos nas laterais da cabeça, aumentando a sua capacidade de detectar perigos vindos de suas laterais. Esse padrão é evidente em todo o reino animal, onde a posição dos olhos pode indicar se uma espécie é mais propensa a ser predadora ou presa. No entanto, ao observar um tubarão-martelo, não fica imediatamente claro qual é a situação. Apesar de serem claros predadores, a disposição dos seus olhos é distante e difere completamente. Será que a peculiar forma da cabeça do tubarão-martelo atrapalha ou favorece a sua visão condicionada à habilidade de caçar? Em 2009, cientistas decidiram investigar essa questão. Eles analisaram os campos visuais de três espécies de tubarões-martelo e os compararam com os de dois tubarões que possuem uma configuração de cabeça mais convencional. Os resultados mostraram que todos os tubarões examinados possuíam um campo visual vertical completo de 360 graus, com áreas de sobreposição binocular vertical semelhantes. Entretanto, ao examinar o campo visual horizontal, notaram diferenças significativas. Os campos visuais de visão de um lado só dos tubarões variavam entre 308 e 340 graus, com os tubarões-martelo alcançando os valores mais altos dessa faixa. Quando se observou a área de visão compartilhada por ambos os olhos, os tubarões-martelo se destacaram significativamente. Chegou-se à conclusão que a visão binocular dos martelos é quatro vezes maior do que a de um tubarão comum, aumentando ainda mais de acordo com a largura da sua cabeça. Isso proporciona a eles uma vantagem significativa na caça, permitindo uma percepção de profundidade incrível. Falando a grosso modo, além de uma visão compartilhada entre os olhos, eles podem usá-las de formas individuais. Entre todos os tubarões, os martelos possuem a visão mais aguçada do ambiente marinho, e isso se reflete na sua eficiência. A vantagem única proporcionada pela visão poderia ter sido um fator decisivo na evolução da cabeça em forma de martelo dos tubarões. Porém, a cabeça alongada e achatada oferece mais que apenas uma visão ampliada. Ela dá ao tubarão-martelo uma aerodinâmica singular, algo inédito no mundo animal. Quando se pensa em agilidade e velocidade submarina, geralmente vem à mente criaturas como os tubarões macos, que possuem um focinho projetado para cortar as águas, aumentando a sua velocidade de nado. Percebemos facilmente que o tubarão-martelo é quase o oposto dessa forma. Então isso faz dele lento de forma alguma, pequeno gafanhoto. É verdade que para se locomover, os tubarões-martelo gastam muito mais energia que outros tipos de tubarões, pois movimentar essa cabeça peculiar exige um esforço considerável, mas não atrapalha na sua velocidade, que é mediana. Porém, ao girar ou curvar-se na água, a sua cabeça permite que ele deslize de forma mais ágil que os demais, pois ela lhe proporciona um impulso para isso. Então, se ele demanda mais energia para nadar, você pode se perguntar, por que raios a natureza optou por essa configuração física? Elasmo-branquios, a classe que inclui tubarões e arraias, não possuem bexigas natatórias, o que significa que precisam nadar constantemente para não afundar. Durante muito tempo, acreditava-se que o formato da cabeça do tubarão-martelo funcionasse como uma asa, entre muitas aspas, tudo bem? Gerando força de sustentação que auxilia o animal a se manter equilibrado na água. Mas quando foi estudado oito tipos de tubarões-martelos em ambiente controlado, descobriu-se algo intrigante. Para surpresa dos pesquisadores, registrou-se que o cefalofoio, ou seja, sua cabeça, não gera força de sustentação quando o tubarão nada em linha reta. Quem faz isso é o seu nado, similar ao de outros tubarões. No entanto, ao mudar a inclinação da cabeça para cima ou para baixo, forças significativas são ativadas. Com uma alteração no ângulo de ataque, o tubarão consegue subir ou descer rapidamente dependendo do ângulo. Assim, o design do martelo não visa a sustentação, mas sim proporciona ao tubarão executar manobras que somente eles são capazes de fazer, principalmente quando estão em uma corrente marítima. Esse tipo de movimento é crucial para a estratégia de caça do tubarão-martelo, Ao contrário dos tubarões-macos, que perseguem suas presas em longas corridas, os tubarões-martelos preferem deslizar perto do fundo do mar à espreita de animais que vivem nas profundezas. Quando encontram sua presa, como arraias ou lulas, esses animais tentam fugir de forma imprevisível, fazendo movimentos rápidos para todos os lados. O tubarão-martelo é capaz de acompanhar cada movimento deles com precisão. Além dessa destreza, os tubarões-martelo são dotados de um sexto sentido único, a habilidade de perceber campos elétricos sutis e invisíveis na água. A capacidade de detectar eletricidade ou eletrorrecepção é como um sexto sentido para algumas espécies entre os animais. No caso do tubarão-martelo, essa habilidade permite com que eles percebam os campos elétricos presentes na água, servindo como bússolas para navegação e revelando assim a localização de presas. Vários integrantes da família de peixes Elasmobranchios possuem essa característica, mas os tubarões se destacam pela precisão da sua eletrorrecepção. Os tubarões captam até mesmo os mais leves sinais elétricos no ambiente por meio de pequenos poros distribuídos pela cabeça. Esses poros contêm um gel que conduz eletricidade e conduzem até células especializadas chamadas ampulas de Lorenzine, essenciais para a detecção elétrica. Qualquer animal em movimento ou com o coração batendo emite sinais elétricos que se dispersam na água. Quando esses sinais elétricos alcançam o tubarão e passam por aquele gel, ativam estruturas dentro dos poros, que por sua vez estimulam os neurônios sensoriais. Esse sentido opera em águas agitadas, na completa escuridão e até se a presa estiver oculta debaixo da areia. Outros tubarões possuem o mesmo mecanismo, porém, para os tubarões martelo, essa capacidade é levada a um nível superior. Graças à sua cabeça alargada, esses tubarões dispõem de um número muito maior de poros capazes de detectar eletricidade, aumentando em até três vezes a sua capacidade em relação aos seus primos. Além disso, esses poros cobrem uma região mais extensa, ampliando a superfície de detecção e, consequentemente, a chance de localizar essas presas. Assim, ao navegar próximo ao fundo marinho, o tubarão martelo oscila a cabeça de um lado para o outro, como se usasse um detector de metais em busca de um tesouro, neste caso, uma raia escondida sob a areia. Se compararmos aos sentidos humanos, essa sensibilidade elétrica dos tubarões martelo é até 5 milhões de vezes mais aguçada do que qualquer sentido humano. Imagine a evolução desse incrível animal daqui a 50 ou 100 milhões de anos. Com certeza, será algo fascinante. Para nossa sorte, nós humanos não somos vistos como uma presa para eles. Não há registros de óbitos envolvendo pessoas por ataque de tubarão martelo. E registros que datam dos anos de 1500 até os anos 2000, houveram apenas 16 ataques a humanos. Nenhum deles foi fatal. Lembrando que isso não quer dizer que uma mordida desse tubarão não irá doer. Então, não se aventure caso você tenha o privilégio de ver um em seu habitat marinho. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui! Fui!